A coisa está cada vez mais a ficar, o rei cada vez está a ficar nu, o rei está cada vez mais a ficar nu. Vocês viram nas últimas declarações do senhor Joel, o senhor Joel, antes de eu ler esse teor aqui, o senhor Joel, ele está tão tranquilo, os outros colegas lá da magistratura suprema, não é? É, convocaram uma reunião para, ok, votarem a desconfiança, portanto, para tirarem toda a confiança que eles possam ter no presidente do Tribunal Supremo. E ele que devia presidir aquilo, mas porque ele já sabia o que iria passar naquela reunião, ele não foi. Mas os colegas reuniram em todo o caso, porque o quórum existia. Na ausência do presidente, o vice-presidente pode presidir. Então, porque o regimento interno diz, então reuniam e todos, a maioria mesmo, votou desconfiança total do senhor, ok? Para impedir, não é para impedir, sim, uma desconfiança para que lhe possam, como posso dizer, lhe despide toda aquela vaidade que ele tem até agora. O que é que ele vem e diz? Eu não trouxe essa notícia aqui, não escrevi, mas informei-me. Ele diz que eles podem reunir, mas eu ainda tenho gozo de apoio político do presidente da República. Mano Gica, desculpem eu bater aqui a mesa. Goza da confiança política... Do João Lourenço. Do João Lourenço. Então, nós temos poderes separados ou não? Aqui está agora, está a ver? Amadureceu, a manga estava verde, agora a manga amadureceu. Não existe separação de poderes. Porque não é o presidente da República que tem que insistir que aquele camarada fica lá. São os outros juízes, mano. Exatamente. Exatamente. O grande problema que existe aí é que nós, no nosso país, temos um país altamente injusto. E essas justiças não fazem os júris daquilo que devia ser. E estamos a assistir um jogo que me parece que é um jogo para cansar o cérebro das pessoas. E eu prefiro ficar com a retórica do Talibã, que diz em sede de... Mesmo eu estando chateado com o Talibã, a piada que ela tirou nos angolanos que vivem fora da Angola me tocou a mim também. Mas nós somos realistas. E nós gostamos da verdade. O Talibã falou e falou bem. Falou sobre... Se os homens da justiça estão a fazer greve. Estão a fazer manifestação. Nós vamos nos queixar aonde? A justiça em Angola está débil. E eu não vejo outra coisa que a justiça da Angola está débil. Por que a justiça da Angola está débil? São os incentivos que existem ali. Sobretudo os incentivos que vieram do combate à corrupção. Se você conseguir combater o JICA, você vai ficar com 5% da herança do JICA. Isso alicia o roubo, o egoísmo e o exagero. Portanto, o Joel só está a ter esse comportamento porque ele já falou que ele tem o apoio de quem ele tem. Quando o Álvaro é o presidente da República e eu tenho a tua benção para fazer as coisas, eu me torno arrogante, eu vos vejo como se fossem nada. É o que acontece isso. Mas eu devo dizer que nós, em política, quando analisamos, e aliás, e como críticos que somos, é uma pena que quem sofre com essa incapacidade, com esse falecimento total dos órgãos de justiça da Angola, quem sofre é o angolano porque vai continuar injustiçado, vai continuar sem injustiça. As leis não vão garantir nada. Está entendendo, Manoel? Claro, sim. Sempre nessa pobreza, nessa mesquinice, nessa dificuldade, na hora de nós darmos passos à frente para o nosso país. De facto, porque eu quero evidenciar essa cena. Vamos evidenciar essa cena aqui. O que este texto está dizendo? Porque até essa mensagem do Talibã, nós temos aqui, vamos mostrar a todos, porque há muitas pessoas, talvez, não viram a mensagem do Talibã, que o Mano Jika está a se referir. E vamos ler esse teor para depois vermos a mensagem do Talibã, para notarmos que tem algum senso por detrás. Vamos lá ver. Joel impede envio da deliberação ao procurador-geral contra si. O presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, é acusado de estar a desobedecer a uma deliberação do plenário aprovado no passado dia 7 do presente mês de março. Segundo o Clube Capa, alguns funcionários da Justiça queixam-se que Joel Leonardo estará a impedir que o secretariado do órgão que dirige, remeta ao procurador-geral da República, Helder Fernando Pitagros, a deliberação do dia 7, em que o órgão máximo da Corte insta ao Ministério Público para abrir uma linha de investigação para apurar todos os fatos de que vem sendo publicamente acusado. como é que o presidente da República quer interferir para que até o PGR não possa abrir, não é, esta investigação sobre o senhor? Nós vimos numa entrevista que ele deu na RFI. Ah, mas estão a dizer que o senhor, as redes sociais estão a acusar o senhor Leonardo, mas até prova contrária? Eu não tive nenhuma prova, mas teve prova da senhora, ministra do Tribunal Constitucional. Ah, de contas. E também foi a rede social que começou a gritar isso. Vamos lá ver o que acontece no Blue. Sob o presidente do Tribunal Supremo, pesam fortes suspeitos de alegadas práticas de peculato, nepotismo, corrupção e venda de sentenças envolvendo pessoas de seu círculo familiar e profissional, entre as quais um sobrinho seu, o major Silvano Antônio Manuel, que se encontra detido por ordem do Procurador-Geral da República. Mano, se esse gajo já está detido, Joel Leonardo chegou a patenteá-lo em pleno Tribunal Supremo, invocando mais tarde, invocando mais tarde, ter se tratado de uma teatralização a pedido do sobrinho. Quer dizer, quando ele patenteou o sobrinho, é como se aquilo fosse um simples teatro. Mano, dica. Exato. Existem elementos provatórios, estão aí. Os outros juízes têm elementos, estão a pedir para o PGR abrir investigação. Por que é que ele não aceita só ser investigado? Mas, Mano Álvaro, esse PGR, o Helder Fernando Pita-Grois, o Helder Pita-Grois é um homem do MPLA. Esse homem está a ver o combate à corrupção. O Helder Pita-Grois é cunhado de quem? Do Copelipa. Ele vai prender o cunhado, um dos mais corruptos. O Rafael Marta pagou os artigos. Helder Pita-Grois, grande corrupto, grande gatuno. É também general. Está vendo, Mano? Então, nós não temos uma, como dizia o outro, uma alufada a dar na justiça. Não temos pessoas que, a mim, pelo aquilo que eu faço das minhas análises, não têm entendimento, nem compreendem como é que funcionam as nuances de justiça no nosso país. Por isso é que nós temos essa toda deficiência. Os órgãos não estão a funcionar. Não há separação de poder. Eles não conseguem. Eles estão agarrados e mancomunados no poder. Por isso é que nós estamos a viver essa situação de que nós não conseguimos perceber como é que as instituições não funcionam por causa desse indivíduo. Esse Joel é um by time, é assim que se diz em inglês. É uma pessoa que está a agarrar o tempo, está a comprar tempo. Não sei se há alguma coisa aqui que está para acontecer e querem que a gente não se aperceba. E essas pessoas vão tendo esse comportamento. Infelizmente, Manoel. Então, vamos tentar aqui ver o que é que disse o Talibã para aqueles que não acompanharam a mensagem do Talibã. Enquanto isso, Manoel diz que vai beber água, eu também vou beber água. Exato. Talibã.